Bom, vamos lá, vamos começar! Eu vou explicar como é que se faz o teste da fechadura do polo polo da porta dianteira esquerda. Então, para começar aqui, esse é o diagrama elétrico. Eu desenhei aqui e aqui é a montagem dos switches, dos sensores, os interruptores que ficam dentro da fechadura e o motor. Aqui, a função de cada um dos switches. Então, a gente começa aqui a verificar que dentro do conector tem a numeração dos terminais. Então, a gente vai seguir esse padrão pela numeração dos terminais. Então, vamos começar aqui. O diagrama pino 1 e pino 2 são referentes ao motor. Então, a gente vai ligar aqui na fechadura pino 1 e pino 2. Ligando com o motor, eu estou com um botãozinho aqui de vidro elétrico ligado na bancada para fazer a reversão do motor. A gente vai testar duas coisas. Primeiro, se o motor está funcionando, abrindo e fechando. E segundo, a função da super trancagem. O que é essa super trancagem? Se eu só fechar, eu consigo abrir a porta pelo pino do carro. Agora, se eu ativar a super trancagem, o pino não sobe. Ele trava o acionamento interno da trava. E como que isso funciona? O primeiro toque ele trava e no segundo, dois toques rápidos, né? Que essa função é feita na central de conforto. Ele faz a super trancagem. E para destravar a super trancagem, o primeiro troque já destrava a super trancagem. Então aqui a gente já sabe que está funcionando. Vamos testar agora os sensores. Os sensores, através do diagrama, o pino número 1 é o comum. Dá para ver aqui no diagrama dos interruptores que o pino 7, que é o pino comum, vai para todos os switches. Então vamos lá, pino 7. Então a primeira coisa que a gente vai testar aqui é o sensor da super trancagem, que é o pino 3. Então vamos lá, pino 3. Eu vou colocar o multímetro aqui. Então vamos lá, pino 3 e 7 do multímetro. Então eu vou trancar e ativar a super trancagem. Ele corta o sinal do switch. Então se eu tirei a super trancagem, ele volta o sinal do switch, tá vendo? Ativando a super trancagem. Agora tirei a super trancagem. Agora vamos para o próximo, que é o sinal da chave, no pino 4. O sinal da chave é o sinal do tambor, que é fora do carro, que você aciona por fora do carro. Então eu vou pegar uma chave de fenda e vamos lá. O sinal, ele trabalha com sensor resistivo, tá vendo? No interruptor A e B, que é o swift de comando da chave, no switch A e B. Então no pino 4, ele trabalha com resistor, tá vendo? Se eu virar para a direita, ele aciona esse swift A, que ele trabalha sem resistor. Se eu virar para a esquerda, ele dá apenas 50 ohms, que é a medida do resistor de saída. Então, fechado e 50 ohms, tá? Então está funcionando legalzinho. Vamos passar para o próximo. Sensor de estado da trava, que é no pino 5. O que é o sensor de estado da trava? O sensor de estado da trava é o sensor que fala para o módulo se ele está travado ou destravado. Então vou pegar o botãozinho e travar aqui de novo. Opa, desligou alguma coisa aqui. Só um pouquinho que está soltando os fios aqui. Travado e destravado. Travado, tá vendo que a super trancagem não está habilitada. É só do sensor do estado da trava. Ele só vai dar sinal quando ele estiver aberto. Quando ele está aberto, ele manda sinal do swift. Quando a trava está fechada, ele corta o sinal do swift. E mantém 50 ohms de resistência, que seria esse segundo resistor aqui. Tá? Então o swift D, na saída 5, é ligado no resistor. Agora vamos para o próximo. O próximo é sinal do tambor da chave também, no pino 6. Pino 6. Eu vou tirar o fio do motor aqui para ficar mais fácil. Então o pino 6 funciona a mesma coisa do pino 4. Se eu virar para um lado, ele dá 50 ohms. E se eu virar para o outro, ele fecha. Só um instante aqui que... Ah, o pino é errado. Pino 7 e pino 6. Pronto, agora está certo. 50 ohms e fechado. 50 ohms no centro e fechado. Que é o sinal. Travar. No meio, destravar. Tá certinho. E finalmente, ali pelo diagrama, o pino 8. Pino 8 aqui. É um interruptor de porta. O que que é? É o sensor que mostra se a porta está aberta ou fechada. Então vamos lá. Vou puxar o gatilho aqui, ó. Abriu a porta e fechou o contato do sensor. Se eu travar aqui a lingua está de volta, ele corta o sinal do sensor. Aberto. E é esse microswift que faz essa função. É esse que fica aqui embaixo. Tá? Então é assim, é assim que se testa a fechadura. É sempre bom avaliar, testar antes de desmontar. Pra você ter noção do problema. Então tá aqui o diagrama. Tá aqui a fechadura. Tá aqui o problema. É, tá aqui. Ótimo. Tchau, tchau. Obrigado.